Bom dia a todos, senhoras e senhores, estamos iniciando nessa data a audiência pública para debater sobre as emendas impositivas ao projeto de lei número 57 barra 24. Processado sob o número 248 barra 24, a audiência visa uniformizar as necessidades para atendimentos do decreto 17.066, como presidente da comissão interpartidária, esse vereador, o Biratã Cássio Sanches, irei presidi-la de acordo com os artigos 58H, parágrafo 3º, em pé, por favor. Invocando a prerrogativa de vereador, eu invoco a proteção de Deus. Os vereadores da Câmara Municipal de Bauru iniciam os trabalhos desta audiência pública às 9 horas e 33 minutos. Podemos sentar. Lembramos que, nos termos do parágrafo 6º do artigo 58F do Regimento Interno, iremos encerrar às 12 horas e 33 minutos, com prazo máximo de 3 horas de duração. Não acredito que vamos cumprir esse protocolo, mas aqui quero indicar a presença dos vereadores Edmilson Marinho da Silva Júnior, pastor Edson Miguel, vereador José Roberto Martins Segala, vereadora Chiara Ranieri Bassetto e vereadora Estela Alexandre Almagro. Também representados aqui no plenário, os vereadores Manuel Afonso Osila, Fabiano Lucas Mariano, Benedito Roberto Meira e só, por enquanto. Ai, Marcos de Souza, não viu Vanderlei lá no plenário, está representado. O vereador Marcos também mandou aqui para nós uma justificativa da sua ausência em função de compromissos assumidos anteriormente e por estar impossibilitado de estar aqui. Bom, nós convocamos, não, convidamos para essa audiência pública o Executivo, as secretarias e os vereadores com a intenção de não incorrermos no mesmo erro do ano passado, em que as nossas emendas impositivas tiveram muitos desencontros e nós não conseguimos, talvez, entender plenamente como seriam feitas as devidas distribuições e como que nós poderíamos encaminhá-las de forma que as entidades pudessem receber num prazo hábil para que fosse aplicado para recursos nas próprias entidades. Pensando nisso, nós já fizemos algumas reuniões e audiências públicas aqui a respeito e essa seria o fechamento, senhoras e senhores, seria basicamente aquela que precede o término do prazo, que depois nós vamos ouvir também pelo nosso consultor financeiro, o professor Alexandre, dia 21 de outubro se encerra o prazo para fazermos as emendas. E com essa preocupação, a nossa ideia era que o Executivo e as secretarias trouxessem uma cartilha básica para que nós pudéssemos fazer o melhor uso e dar o destinamento necessário e correto para cada uma dessas emendas, lógico, para que as associações, as entidades não sofressem com a desinformação. Isso aconteceu muito no ano passado, correria, atropelos, reuniões na Secretaria de Saúde, na SEBS, reuniões aqui, para que a gente pudesse entender melhor as rubricas necessárias, o processo. E foi com essa única e exclusiva intenção que nós, como presidente da Comissão Interpartidária, marcamos essa reunião ou audiência pública e convidamos o Executivo. Infelizmente, nós recebemos aqui o recado, o aviso, nada formal, apenas pelo WhatsApp, que os secretários e os representantes do Executivo não viriam, pois há ainda uma prerrogativa de que o convite poderia ser atendido dentro do prazo de 30 dias. E nós fizemos o convite a semana passada, logicamente, por conta do tempo que vai embora. E, mais uma vez, teremos os atropelos naturais que não deveriam acontecer. Por isso, convidamos o Executivo, mas acabamos de receber, através da informação do chefe de gabinete, o senhor Leonardo Macario, que o Executivo não poderia vir por conta de compromissos já assumidos e para que não haja precedentes de acontecimentos e convocações com menos de 30 dias. A gente só lamenta, porque a ideia não era abrir precedentes, e aqui fica o nosso sentimento de, não é nem tristeza, mas de, não vou achar a palavra aqui, mas um sentimento de frustração, doutor Segala. Porque esta reunião não é para promover os vereadores, já que a eleição já acabou. Essa reunião não é para que a gente faça palanque político. Essa reunião é única e exclusiva para que o trabalho entre município e as entidades fosse com um fluxo melhor e transitasse melhor, porque, afinal de contas, as associações são parceiras do município, não têm a obrigação de fazer, mas fazem. E, como parceiras, nós não podemos furar o olho do parceiro. Como parceiro, nós precisamos sentar à mesa e ajudar na destinação. Como parceiro, nós precisamos atrair. Então, a ideia nunca foi e nem será a promoção desse ou daquele, mas a promoção do bem-estar para que, de fato, as emendas tenham a eficácia que nós esperamos e não retorne aos cofres do município sem que tenham cumprido exatamente a regra que nós queríamos estabelecer. Eu vou pedir, naturalmente, aos meus pares e àqueles que puderem se manifestar, obviamente, também vou ouvir o doutor Alexandre, que é nosso consultor financeiro, sobre a importância dessa reunião, que, me parece, não foi levada em conta. Ainda que se tenha um precedente de 30 dias, nós estamos em um encerramento de legislatura, nós estamos em um encerramento de trabalho para reinício de um novo trabalho no ano que vem. Não haveria a menor possibilidade de que a próxima Câmara usasse, talvez, do mesmo expediente que essa. A mesa dessa Câmara usasse o mesmo expediente da que virá no próximo mandato e na próxima legislatura. Então, a ideia nunca foi e nunca será prejudicar qualquer entidade, prejudicar quem é parceiro da cidade, quem é parceiro do Executivo. E eu só tenho a lamentar. Se isso fosse, de fato, efetivado e não pudessem o secretariado estar presente, nós estivemos ontem aqui durante toda a sessão. Toda sessão poderíamos ter evitado esse desgaste, esse dissabor, podíamos ter evitado essa frustração, gastando tempo, gastando energia e gastando, principalmente, a paciência de muita gente. Porque, talvez, vamos precisar explicar a cada uma das entidades por que de muitas coisas que poderiam ter sido esclarecidas a partir de um convite para uma audiência pública que pudesse sanar todas as dificuldades e os problemas que, por ventura, viessem a ser contemplados no decorrer desta audiência pública. Então, eu não quero me prolongar, como bem disse aqui o meu colega, mestre professor Segala, o sentimento é de frustração. É de frustração. Ganhando ou perdendo, nós estamos aqui para trabalhar até o dia 31 de dezembro. E quero aqui apontar também a presença do vereador Guilherme Berriel, que vai cumprir o seu mandato cabalmente até o dia 31 de 12, independente da aprovação ou não nas urnas. Então, eu quero registrar aqui a minha frustração, quero registrar aqui o sentimento de peso que sinto aqui por já mostrarmos que algumas coisas provavelmente não mudarão. E nós gostaríamos que, até dia 31 de dezembro, esse pensamento fosse diluído e nós fôssemos desmentidos aqui, para que não tenhamos novamente o dissabor de fazer uma reunião propositiva, instrutiva, para esclarecimento, e estamos aqui com a brocha na mão. Vocês me desculpem o termo, não gosto de ser chulo na minha fala, mas estamos aqui recebendo um sonoro não. Nós queremos ouvir os vereadores e depois eu vou pedir também ao nosso consultor financeiro para manifestações. Como a gente é cavaleiro, primeiro as damas e, posteriormente, os nossos vereadores. Pode atropelar meu cavaleirismo também, não tem problema. Se algum homem quiser falar antes, está tudo certo. Bom dia, presidente. Bom dia. Bom dia aos demais vereadores, aqueles que acompanham a TV Câmara. Aquele sentimento de... aquela vontade de que o governo nos surpreenda, mas nunca surpreende. É mais do mesmo. Essa falta de consideração pelos debates que deveriam ser republicanos, que pudessem não nos gerar esse sentimento de frustração, só tende a se agravar ainda mais com a reeleição da prefeita. Porque eu fico com o sentimento de que, agora sim, a ruptura institucional está garantida. Ela já mostrou, em quatro anos, que não tem essa percepção da importância do debate entre os poderes. Esse governo de mão única é muito delicado e muito complicado. E eu acho que, do ponto de vista institucional, eu quero aqui, inclusive, vereador Bira, V. Exª, que pelo menos até 31 de dezembro preside esta comissão permanente, pela importância que a interpartidária tem, independente das demais, os assuntos do orçamento, da LOA, PPA, enfim, são muito importantes e caros, não para essa casa, para a cidade de Bauru. O advento das emendas impositivas aqui no âmbito do município coloca um grau de responsabilidade para os vereadores, e mais do que para os vereadores que fazem as indicações, para o executivo, banco de projetos, rúbricas, calendário, cronograma, até porque cria-se uma expectativa, principalmente na área da assistência social, essa que é uma assistência social praticamente 100% terceirizada no âmbito do município para o terceiro setor, que eu tenho a percepção que o governo não entendeu ainda. Nós estamos começando a discutir as emendas de 2025 com um monte de problemas de 2024. E parece-me que a sensação do governo é a de tanto faz como tanto fez. Essa questão da ação direta de inconstitucionalidade só agravou a postura nada republicana da prefeita. Então, eu queria pedir à V. Exª duas providências. Primeiro, é importante que nós peçamos, vereador Bira, uma reunião com a mesa diretora desta casa, porque ainda nos restam pelo menos dois meses de trabalho antes do recesso, e alguns temas ainda serão pauta deste mandato, neste plenário. Quando é conveniente para o governo, eles pedem às pressas discussão com as nossas comissões permanentes. Quando manda projeto errado, quando não cumpre determinadas regras, quando pede alteração, quando perde prazo, como na lei Paulo Gustavo, essa casa já chegou a suspender a sessão para esperar retificação de projeto por parte do Executivo. Isso é republicanidade. Isso é colocar os interesses da cidade acima dos interesses e das vaidades individuais. A reciprocidade não existe por parte do Executivo. Então, independente da ADIM, que ainda outorga a prefeita, o prazo de 30 dias, até que essa decisão precária, que é a meu ver, está durando muito, está durando muito, a casa não é atendida quando quer trazer uma pauta importante como essa que a comissão traz hoje. Mas, quando atende os interesses do Executivo, porque ele erra, e ele erra muito, ele erra para caramba, aí a casa é chamada a responsabilidade para atender em caráter de urgência. Essa conveniência oportunística precisa cessar. Então, primeiro, nós precisamos saber a contestação daquela decisão em caráter liminar junto ao Tribunal de Justiça, que trouxe o debate dos 30 dias. Segundo, que se pacifique aqui e que peça ao presidente reunião com a prefeita Suelen para deixar claro, porque essa casa terá quatro anos de desafio com a mesma prefeita. Qual será o grau de relação institucional que ela terá com o Poder Legislativo? Quando a exceção for para o Executivo, essa casa se curvará? Se o debate é de prazo e de regra, é duro o debate que essa casa fará? Nós precisamos pactuar. Como bem disse o vereador Segala, em um dos momentos tensos das ações diretas de inconstitucionalidade, porque não foi uma só, que a prefeita propôs em face dessa casa, para que haja um acordo, é preciso que haja disposição de ambas as partes em ceder. E, se nós não cedermos, a prefeita se autoatropela, porque mostrou que são ruins de burocracia, são ruins de tecnicidade. Foram muitas as atecnias cometidas pelo governo e pelo gabinete, mas essa casa aceitou o jogo democrático de aceitar a discussão de prazo, de reunião em cima da hora. Várias as concessões que essa casa fez. O governo não fará? Essa ausência absoluta, com a justificativa estapafúrdia de que tem compromisso assumido anteriormente, todos os secretários que eu vi, que fui eu que li, como primeira secretária ad hoc ontem, o número de secretários que V. Exª convidou na preocupação apontada pelo senhor Alexandre. Todos têm compromisso? Agora, em cima da hora? O chefe de gabinete estava aqui. O Leonardo é figurativo? Porque eu sei que a V. Exª teve o cuidado de discutir e já negociar. A importância que seria que os secretários estivessem aqui. Então, discutir como é que está a DIN, pedir uma reunião com a chefe do Executivo para que a gente pactue. É esse o jogo? A discussão será essa? Não haverá a republicanidade que se espera? E, mais importante do que tudo, porque eu já estou antevendo o que nós teremos nesse próximo período. Eu estou antevendo. Então, para que a gente se prepare, a discussão que também está no bojo da ADIM, e que nós temos que discutir já, é sobre a presença de servidores. Após a concessão da liminar, a prefeita usou e abusou de enviar servidores, sempre que era conveniente, para ou secretários despreparados, ou para atender um interesse específico do governo. Mas, quando nós chamamos, no debate da vigilância, por exemplo, os gestores de contrato não vieram, porque ela se respaldou na DIN para dizer que funcionário não precisa ir. Mas, quando o secretário Nilson Girardello treme na base porque não tem dado para passar, aí ela manda 10 da educação junto. Quando a Júlia Putomate vem e não tem e não domina uma saúde pública municipal que ela não conhece, aí vem 10, 15. Então, o que nós pactuemos? Qual será a regra? Se servidor não vem, a Câmara terá que tomar a decisão de que em nenhuma reunião ou audiência servidor será ouvido, porque não pode ser ouvido sempre que a prefeita precisa da ajuda de um servidor. E, quando não é conveniente, ela não quer que nós nos contraponhamos, como no exemplo, repito mais uma vez, dos contratos absurdos da vigilância, aí ela vai poupar o servidor, vai poupar a Rita do almoxarifado, da educação, mas, quando é para trazer o braço direito da educação para ajudar o Girardelo, aí vem. Então, que nós tenhamos uma posição institucional, independente da questão ideológica ou posições individuais. Acabou a eleição, agora é a cidade de Bauru de novo, tem que ser. E a prefeita, mais uma vez, começa de forma errática, lamentável, triste, até porque a eleição terminou. E ela, com a força, inclusive, independente da minha opinião sobre o resultado, com a força de ter sido reeleita no primeiro turno, deveria dar uma amostra de generosidade e grandeza. Quem vença tem a responsabilidade de governar para todo mundo. e ter pactuação civilizada com o Poder Legislativo. O Poder Legislativo é um braço importante da discussão republicana da cidade. Eu lamento, lamento a postura do chefe de gabinete que estava aqui, viu que a mobilização aconteceria hoje, lamento a posição dos secretários em não estar aqui, e lamento mais ainda a posição da prefeita, que, seguramente, se eles não estão, é porque ela não deixou que eles viessem. E vai ser outro caos a discussão das emendas de novo. Lamentavelmente. Quase 1 milhão e 200 mil, ou um pouquinho mais, não é? Não, um pouquinho menos. Quase 1 milhão e 200 mil de indicação de cada parlamentar para a saúde e outras áreas, e a gente não ter a oportunidade, com antecedência, de ouvi-los e discutir com eles caminhos e outros problemas que já foram diagnosticados. Vereador Kiana. Bom dia, presidente Bira, vereadores e os assessores e todos que estão aqui. Eu gostaria só de deixar registrado que nós fizemos uma audiência pública há alguns dias atrás, e tiveram presentes aqui os secretários, e também tiveram presentes várias instituições que receberam emenda, ou deveriam ter recebido emenda, com muita dificuldade, estão ainda tramitando, e também aqueles que teriam interesse em buscar as emendas parlamentares para esse orçamento agora de 2025. Na ocasião, durante as discussões, foram se levantadas várias questões que são dúvidas, tanto nossas, vereadores, quanto daqueles que nos procuram com projetos para que recebam a destinação das emendas para a execução desses projetos. Então, o que seria possível e o que não seria possível? Nós fizemos uma discussão, não é, Cegala, construção pode, reforma pode, ampliação pode, que são dúvidas frequentes. A emenda que nós destinamos de 2024, muitos de nós, vereadores, destinamos para a construção de uma entidade, de uma sede, e não pode. Então, o que pode? Ficou claro naquela reunião de que construção não pode. O que pode são pequenas intervenções. Então, essa já é uma questão que precisaria estar sendo reforçada nessa reunião, porque nós já estamos recebendo instituições que estão nos procurando para saber se pode apresentar, se tem como, não tem como. Bom, uma das questões que nós deixamos combinadas, acordadas, é que seria feita uma cartilha orientativa, tanto para nós, vereadores, quanto para aqueles que buscam emendas. Só que não seria possível fazer em um curto período de tempo, como da nossa reunião até agora, o período em que nós podemos apresentar as emendas impositivas. Mas foi acordado que seria feito um checklist para que nós, vereadores, fizéssemos uma conferência de que tudo aquilo que está sendo apresentado seria o suficiente para que a emenda apresentada fosse garantida como recurso para a instituição. O checklist ninguém viu, não é, senhor Alexandre? Ninguém viu o checklist, e nós já estamos próximos desse prazo. Então, eu gostaria de deixar registrado aqui que eu acho que um movimento da Câmara para com a Prefeitura seria na cobrança desse checklist, para que nós tenhamos a segurança de que a nossa indicação de emenda vai realmente se configurar em recursos a serem destinados para as instituições no orçamento de 2025. Eu acho que isso é importantíssimo. São detalhes que fazem a diferença da emenda ser atendida ou não ser atendida. Detalhes muito simples. Aquela questão de passar pelo Conselho Municipal. Tem que passar pelo Conselho Municipal. Mas vai passar quando? Depois de nós apresentarmos a emenda? Então, o Conselho vai opinar? Ou é só para dar ciência ao Conselho? Nós poderíamos já encaminhar agora ao Conselho Municipal a emenda que estamos apresentando, para dar ciência ao Conselho, aos conselhos. Então, isso foi levantado. Como é que nós, Câmara Municipal, podemos também agilizar esse processo lá em 2025 de que as organizações recebam as emendas não no final do ano de 2025, mas no início, no meio do primeiro semestre, em tempo de executar o serviço que está sendo proposto dentro daquela emenda no exercício de 2025. Então, eu acho que esse checklist é muito importante que seja encaminhado. Então, eu deixo aqui o meu registro de que eu acho que a Câmara Municipal tem que requisitar à Prefeitura esse checklist. Eu acho que não é a comissão a uma secretaria, é a Câmara, a Prefeitura. Porque esse checklist tem que respeitar as especificidades de cada uma das pastas. E elas são diferentes. A da saúde, então, nem se fale. Pelas questões do SUS, ela é diferente. Então, eu acho que a gente precisa desse checklist para a gente garantir a essas instituições de que nós vamos fazer a indicação da emenda e que as instituições vão receber a emenda. Era isso, presidente. Obrigada. Obrigado, vereadora. Doutor Segala. Bom dia, presidente Bira. Bom dia a todos os vereadores e vereadoras presentes e a todos aqueles que estão nos acompanhando. Presidente, como professor que fui durante muito tempo de direito constitucional, eu sinto vergonha com o que se está fazendo com a Constituição brasileira. A começar com o Supremo Tribunal Federal, que vem, dia após dia, interpretando e modificando a Constituição a seu bel prazer. Mas não é só lá. Aqui, em Bauru também. Porque a Constituição diz clarissimamente que os poderes têm que ser harmônicos entre si. E eu nunca vi tanto esforço do Executivo bauruense em desarmonizar as relações com o Legislativo. O Executivo bauruense, ele enfrenta o Legislativo e ele afronta o Legislativo. E é isso que nos incomoda, porque isso não traz o bem para Bauru. Bauru precisa da união dos poderes. Bauru precisa que os poderes sejam, de fato, o que a Constituição diz, harmônicos, para que o que a gente vier a produzir traga o benefício à cidade e ao povo que aqui vive. Eu lamento profundamente esse comportamento da Prefeitura, desrespeitoso para com a Câmara dos Vereadores, desnecessário, porque se houvesse uma justificativa aceitável, nós seríamos os primeiros a compreender, mas não há, não há nenhuma razão que justifique o secretariado. Não está aqui hoje atendendo a esse convite que foi feito para um assunto tão importante quanto esse. em relação às emendas, presidente, eu antecipo, eu peço que todos prestem atenção àquilo que o nosso consultor financeiro vai falar no momento que ele tiver a palavra, porque eu já estava conversando com ele aqui antes do início dos trabalhos de hoje, e ele tem duas informações ali, no mínimo, duas informações extremamente importantes a todos nós. nós vamos precisar, inclusive, ficar atento em relação a uma delas, porque provavelmente vamos ter que tomar uma providência. Há uma inconstitucionalidade aí claríssima que vai precisar ser abordada aqui. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma informação que eu julgo também de extrema importância para dizer que o prazo que nós temos para apresentar emendas não é esse que estão nos impondo. Nós temos mais prazo do que isso. E ele vai deixar isso aí claro no momento em que o senhor conceder a palavra a ele. Era isso. Muito obrigado. Vereador Guilherme, vereador Meira. Não. O que me preocupa é como o senhor acabou de dizer, doutor Segala, essa desarmonização que o senhor acaba de citar, eu acho que ela é feita muito por conta dos agentes desse poder. Tanto Câmara quanto Prefeitura são compostas por entes, e os entes contribuem ou para a desarmonização ou para a harmonização. Eu acho que o papel da Câmara não deve ser esquecido em momento algum. Porque, se tivermos uma Câmara novamente, dependente, subserviente, é o município que vai sofrer. esse é o meu maior temor hoje. Uma Câmara... Uma Câmara... Deus é pródigo em muita coisa, então, a gente sempre... só conhece o agora, o amanhã a gente não conhece. Mas eu só tenho esse receio, porque muitos dos que foram contemplados com as emendas, no ano passado, estão ainda sofrendo. Alguns receberam com a expectativa de pagar décimo terceiro e não receberam nada, de concluir determinadas ações que hoje já são impossíveis. O simples, a compra de um carro, que hoje custaria três vezes o valor daquilo que foi entregue ou não foi entregue, ou que foi proposto para o ano seguinte. Então, tudo isso é preocupação, porque as entidades nos procuram. Olha, vereador, nós não vamos conseguir executar, porque os preços mudaram. Então, não é somente uma conveniência de entrega, é uma necessidade, é uma questão econômica, é uma questão de subsistência, e é essa a nossa maior preocupação. É que, realmente, aqueles que são parceiros do município, e são parceiros, porque falta creche, porque faltam ações práticas para atender um público especial, são parceiros, porque, se o município não consegue fazer, tem que pedir parceria. E você trata mal aquele que é parceiro? Você ultrapassa os limites do ponderável e você esquece a necessidade do parceiro? Então, essa parceria só é condivente para um lado, e aí não é parceria. Aí é ser predatório naquilo que faz. Então, eu só tenho a lamentar, eu quero aqui fazer uma retificação, são tantos anos, com o doutor Alexandre, professor, mestre, vice-deus, não, estou brincando, brincando, o professor Alexandre, nós esquecemos de mencionar, e eu peço aqui perdão para o Valdeci, que o Valdeci, Caetano de Souza Júnior, é o nosso consultor financeiro hoje, e o doutor Alexandre é o assessor dele. Então, o Valdeci, me perdoe, o hábito, o ato falho foi meu, porque a gente está tão acostumado, mas isso vai mudar, nós temos um tempo para mudar. Então, você é bem-vindo, e nós nos sentimos honrados por você ter acendido a esse cargo tão importante, que atende todos os nossos pares e a Câmara, de uma forma geral. Então, claro que a gente sempre olha para o Hélder, o Hélder é o senhor mais velho, e a gente acaba cometendo esse ato, mas o consultor é o Valdeci, quem tem nos atendido muito bem, e acredito que continuará. Aí, quero ouvi-los, ouvi-lo, aí pode ser um acordo entre os senhores, para demonstrar a importância dessa reunião. e também desmistificar assuntos, porque nós achamos que é dia 21 o prazo máximo. Nós temos um entendimento mais simples para que não haja tanta burocracia, como já foi elencado. Então, a tal da checklist, que a vereadora Chiara acabou de fazer menção, e que haveria necessidade de chegar, não chegou nada. Nós queremos saber até que ponto nós podemos trabalhar com as emendas impositivas, e elas vão chegar ao destino que a gente espera. O senhor tem a palavra. Ou o Valdeci, ou os dois. Prefiro os dois. Bom dia, presidente. Bom dia, senhores vereadores. Bom dia a todos. Essa audiência foi marcada com o propósito de a gente exercitar a prática das emendas impositivas, que é uma inovação nessa cidade. O exercício é de suma importância para a gente ganhar musculatura, e ele faz parte desse exercício e alguns instrumentos, por exemplo, o checklist, que seria importante a gente estar fazendo o uso dele para fazer esse exercício e para a gente sustentar e equilibrar e ter um trabalho bem feito. Inicialmente, eu gostaria de apresentar o que foi que aconteceu, qual foi o resultado da lua de 2024. Foram formuladas 176 emendas, 115 foram reemendadas e 17 foram revogadas. Somadas são 132 emendas que correspondem a 75% e delas irregulares. É um número muito expressivo. Bom, essas irregularidades, na sua maioria, o erro estava contido na natureza da despesa. 83 emendas foram de natureza da despesa, que possuem rúbricas específicas que é praticamente de competência das secretarias. Não é a necessidade de um vereador tomar conhecimento de qual será especificamente essa rúbrica. Eu acho que tem uma competência muito exclusiva das secretarias fazerem isso. até faço aqui uma primeira observação. No decreto, no artigo 2º, das emendas impositivas, o parágrafo 2º, o artigo 2º, inclusão da natureza não prevalece sobre a finalidade da proposta. Então, veja bem, quando nós vamos formular, a LDO, ela traz a atividade funcional e a natureza da despesa. O importante é que se inclua a atividade funcional. Não há necessidade de nós... O próprio decreto aqui, ele fala que não há necessidade da rúbrica ser implementada na emenda. Isso aí fica por conta da secretaria. Nós temos a obrigação de executar o que a LDO direcionou. Então, lá tem a atividade funcional. Estando dentro da atividade funcional, já está atendendo a emenda. A emenda já está atendendo a obrigatoriedade que deve ser cumprida. Pois bem, então, 83 dessas emendas não seriam consideradas irregulares. Um outro ponto que eu vejo aqui como obrigatório além da atividade funcional é que o vereador tenha, ele é autor do CUR, tenha conhecimento da finalidade da emenda. Isso é importante. Então, tem que haver um conhecimento entre a entidade, do que elas propõem e o propósito dessa emenda, a finalidade dessa emenda. Isso é esse checklist que seria importante onde determina essa finalidade se está possível de ser atendido ou se vai ter uma viabilidade técnica. Veja bem, uma segunda observação é que muitas entidades beneficiadas ela tem um prazo para apresentar para a Prefeitura até 20 dias após apresentar os documentos que são necessários para fazer o convênio com a Prefeitura, 20 dias após a apresentação da publicação da LOA. Então, veja bem, a LOA ela fica na Câmara até a última sessão do plenário. Vai para serem sancionadas até o final do ano pela Prefeitura. Ela publica isso dentro deste ano. As entidades têm que apresentar a documentação para o convênio atender o convênio com a Prefeitura que é um requisito 20 dias após essa data de publicação. Isso tem que estar bastante... É um dado importante, eu creio que há aí uma possibilidade de fazer uma alteração porque esse ano já não foi possível fazer essa inclusão dessa documentação. Então, eu acho isso, essa tolerância... Se a publicação sair nos últimos dias do ano... Ela terá até o dia 20 de janeiro para entregar toda a documentação. Mas ela não tem tempo útil, porque vai haver um monte de feriado aí pelo começo do ano e é complicado para eles. Natal, ano novo... Exatamente. É isso que está em decreto, é isso que precisa ser alterado. É um dos pontos que precisa ser alterado. E não haverá tempo hábil para que as entidades atendam esse requisito. Houve uma tolerância esse ano. Muitas entidades regularizaram a sua documentação após essa data. Então, mas isso aí precisa ser alterado em decreto. Porque eles podem, através desta, desse item, desclassificar uma emenda. Dá como inviabilidade técnica, porque a entidade não apresentou dentro do prazo a sua documentação. É um item que precisa ser alterado. Eu achei estranho uma colocação na... Dentro desse roteiro, então é bom a gente falar sobre esse fluxo de tramitação de uma emenda. Ela entra na Câmara, a LOA, até a 30 de setembro. Nessa data, os vereadores passam a ter 20 dias corridos para apresentar suas emendas. Eu creio que a emenda impositiva, isso que eu estava falando com o doutor Segala, ela... As comissões não têm... Elas não têm a capacidade de fazer uma obstrução numa emenda impositiva, porque a emenda é uma impositiva individualizada por cada vereador. veja, então esse prazo, já que ela não tem obrigatoriedade de passar pelas comissões, ela teria um prazo maior para ser inclusa na LOA. A LOA é discutida até o final da última sessão. Até a última sessão que, geralmente... Ela pode sofrer emendas até a última sessão. Então, ela pode estar inclusa. A LOA tem que ser aprovada. essa aprovação passa pela análise das comissões. Veja bem. Só que essa emenda, ela não precisa passar pela análise das comissões. Ela pode ser... A LOA pode estar tramitando, mas eu não vejo, ao meu entender, a necessidade dela ser discutida pelas comissões. Entendeu? Então, ela pode dar entrada até um período após esses 20 dias. Da emenda impositiva, a emenda que é de solicitação da discursionalidade da prefeita, essa sim tem que obedecer esse prazo de 20 dias. Entendeu? Bom, então, nesse fluxograma, ela dá entrada na LOA, a LOA passa pelas comissões e vai ser discutida até a última sessão. Na última sessão, ela tem que sair daqui da Câmara, aprovada, para que seja publicada até o final do ano. Essa publicação, depois dessa publicação, já falei do prazo que as entidades têm, que é os 20 dias, para apresentar a documentação de convênio. E volta para a Câmara e o Executivo tem até 120 dias para devolver uma emenda com inviabilidade técnica. Esse prazo também que o Executivo tem de 120 dias, eu acho exagerado, não há necessidade desse prazo. Por exemplo, 83 emendas levaram 120 dias para dizer que aquela rúbrica não era aquela. É uma coisa assim insensata. Quatro meses já foi metade do ano. Já foi metade do ano. E uma das inviabilidades técnicas que eles colocaram na emenda que causou para mim uma estranheza muito grande é que as emendas que não atendem as metas previstas em plano estratégico do município. Plano estratégico do município é da prefeita, não tem nada a ver com a emenda impositiva. Não tem nada a ver com a emenda impositiva, a emenda impositiva do vereador. Plano estratégico do município é do executivo, não tem nada a ver. Essa é uma coisa diferente. Estranhamente está no decreto essa inviabilidade técnica. E, por falar no decreto sobre aquilo que eu falei, esse decreto deveria estar contido. Essas prerrogativas aqui, essa regulamentação das emendas impositivas, para mim, por decreto, não atende. Ela teria que estar na LDO. Eu acho isso também estranho inconstitucional. É uma coisa a ser discutida e não vejo como sendo através de decreto. São esses os aspectos que eu acho relevantes para serem colocados. As emendas, então, elas teriam que serem aprovadas aqui pelo plenário até a última sessão. Mas, alguma outra coisa que eu gostaria que algum vereador, algum presidente que a gente se manifestasse sobre... Algo de esclarecimento? Os senhores e as senhoras desejam? Sobre a construção que a Chiara falou, levantou, é um aspecto importante também. Cabe a construção nas emendas? É que o período da execução da construção, ela demanda o maior tempo e há uma preocupação no executivo sobre a aplicação dessa construção. Então, tem que haver um projeto construtivo e isso aí demanda um tempo muito grande que muitas vezes ultrapassa o período de 12 meses quando ele tem a obrigatoriedade de fazer essa aplicação durante o ano de 2025. então, esse é um fato que pode estar inviabilizando tecnicamente a construção. Mas a construção não é permitida também. Se tiver um projeto de uma construção que leve três meses, por que não fazer? Eu acho que... Eu ia fazer essa pergunta também, mas vou deixar o doutor Cegar lá. Alexandre, só para esclarecer, vamos dizer que uma entidade tenha uma obra projetada, calculada, tudo direitinho e que ela possa construir em módulos. É possível, então, alocarmos recursos por módulo para que caiba dentro do período? Eu creio que o projeto deva representar então o módulo, não a construção como um todo, só o módulo. Esse módulo sendo execuível no período... O projeto deles é inteiro, tudo bem, mas o projeto que vai para a emenda é só o módulo, concorda? Não, ele tem que cumprir a finalidade. Tem que ser completo. Ele tem que cumprir a finalidade. Então, só faz um projeto de um módulo, vamos supor, uma construção, logicamente, começa de uma licença, então, ela tem que ser... Ela tem que demonstrar o que vai ser feito e aquele módulo tem que estar o projeto... é possível, por exemplo, fazer uma emenda para dizer que destina uma determinada quantidade de dinheiro para que se façam as fundações do edifício? Se o projeto corresponde a isso, sim. Só das fundações, então? É, por exemplo. As fundações. Ela vai fazendo em partes. No meu entendimento, sim, é possível. Está bem. Eu gostaria de sugerir que a audiência pública que nós realizamos fosse reassistida por todos, porque o senhor Alexandre afirma aqui que pode, e ficou muito cristalina a informação de que não pode. Então, não sei se é o desejo do Executivo de que não, a gente não destine emenda para a construção, mesmo sendo possível, ou se, ainda que a gente insista, vai ser negada. Então, acho que é importante a gente ter uma clareza disso, porque, senão, parece que nós estamos duelando com o Executivo, entendeu? Não é isso. A gente quer que a emenda seja destinada corretamente. Isso seria a importância da presença das secretarias aqui. Dos secretários. Para que eles motivassem a proibição. Nós passamos um bom tempo discutindo construção, ampliação e reforma. Um bom tempo. É claro que as entidades querem ampliar, construir. Então, e é o que a gente quer também, que elas tenham condições de atender o maior número de pessoas. Mas ficou muito assim, o senhor Alexandre, ficou muito assim, cravado de que não pode. Pequenas reformas, pode. Então, eu acho que seria interessante, já que não vieram, que a gente pudesse relembrar o que foi colocado ali, porque eu tenho receio de a gente destinar. Eu não vou estar aqui o ano que vem para brigar pelas minhas emendas. Então, eu fico pensando, quais emendas seriam mais assertivas? Esse foi um... Você colocou um ponto muito importante. Como terão novos vereadores, alguns vereadores não estarão aqui, as emendas são pessoais. Então, as emendas desses vereadores que estiveram aqui, elas têm que dar continuidade. Se elas, por um fato, forem inviabilizadas tecnicamente, então, o próximo vereador poderá fazer uma correção na emenda do seu colega antecessor. Pode usar, então, a emenda da vereadora Chiara para fazer uma... As minhas não terão erro esse ano, não. Tem... É. Aí é estranho quem, por exemplo, vai ficar com a emenda do doutor Meira. Quem é o vereador que vai assumir... O Borgo é do novo. O Segala é do União. A do Guia fica difícil, porque o Guia não tem alguém do partido dele que possa tocar a emenda. O importante é que a emenda esteja perfeita, para que não haja irregularidade. Essas irregularidades aqui de ajuste, de rúbrica, isso aqui, não altera o autor da emenda. Entendeu? Entendi. Entendeu? Quando ela tiver uma inviabilidade técnica, aí, sim, ela não pode ser executada se ela tivesse que ser substituída. Então, ela aí fica por conta do próximo vereador. A ideia é saber como é que vai ser distribuída essa... Se eu posso, por exemplo, dar continuidade à emenda do Guilherme, ou alguém vai destinar ou será partidária, como é que seria? A continuidade, veja bem... É do município. A regularização das emendas, ela compete à Câmara fazer quando ela tem um pequeno acerto de rúbricas, outras coisas. Agora, a alteração da emenda... A Câmara pode. A alteração da emenda é do vereador. Ah, tá. A alteração da emenda é do vereador. Entendi. Não, compreendi. Vereador não é mais vereador, bem, dançou. Mas não pode um outro vereador fazer? Não pode? O vereador não vai estar aqui? Como é que ele vai fazer? Então, alguns... Alguém chega lá e fala, eu vou... Ah, entendi. Tá bom. Desculpa. Desculpa, o meu tico e o teco também devagar. Viu? Tá certo. Doutor Alexandre, outra dúvida que a gente tem, que eu, pelo menos, tive, a gente destinou algumas algumas emendas impositivas para associações que ocupam prédios e próprios do município. Do município? É, por exemplo, uma parte é do município e a outra parte é da associação, vamos dizer assim. Eles utilizam de uma forma comum. Quando vai aplicar a emenda nesse próprio que é do município, que tem sido usado ao longo dos anos, por essa associação, por permissão ou por, sei lá, uso... Exato, uso... Não é capião, não é essa palavra, mas uso comum, vamos dizer assim, uso comum. Quando a alteração diz respeito a esse próprio do município, há um travamento. E aí perde-se também a emenda. Tem que mudar para outra circunstância. A gente precisa tomar uma atenção sobre isso, porque muitas vezes queiram realizar alguma benfeitoria... Isso. Um projeto que um imóvel não é próprio. Aí é complicado. Entendeu? Não tem muito sentido esse projeto. Você só descobre quando você vai fazer. Mas vamos fazer. Aí descobre que a matrícula não está registrada, que o próprio é do município, que houve ali um delay de 30 anos e ninguém... Sabe? Então, é bom tomar esse cuidado também. Acho que um problema de construção também é esse. Isso seria importante mesmo a presença do secretariado aqui para esclarecer outras dúvidas. Eu queria fazer uma apresentação melhor do nosso consultor financeiro. Ele é uma pessoa muito inteligente, bastante inteligente, eu considero. Já tem mestrado, está fazendo tese para doutorado de fácil interpretação. e ele vem a contribuir muito. A Câmara está de parabéns pela sua conquista. E nosso consultor Valdeci, ele tem uma habilidade bastante profunda para os assuntos aqui e eu acho que vai ser muito importante para a casa. Quer falar alguma coisa? Não quer falar nada, Valdeci? Agora, a bola está contigo. Ele tem atendido muito a gente, mostra uma competência que dispensa comentários e eu quero agradecer a presença de vocês. Bom, alguém gostaria de fazer alguma parte, algum comentário, algum assessor que represente algum vereador? Não? Tudo certo? Bom, claro, mais uma vez vou expressar o meu e eu lamento a minha decepção porque a ideia nunca é constranger ninguém, a ideia sempre é... Pois não, professor? Eu acho que como foi um convite feito à Prefeitura para juntos a gente estabelecer um regramento sobre a aplicação das emendas, essa justificativa de precedente eu acho que não existe porque convite, nenhum outro convite será feito, as próximas serão convocações então convite através de convite eu acho que não haja precedente. Eu sempre aprendi que o convite é um acesso, então se eu convido você para almoçar comigo, eu estou dando acesso você a sentar a minha mesa e você tem o direito de recusá-lo, mas como é um convite talvez eu não te convide novamente para almoçar comigo, então agradeço a presença de vocês, os esclarecimentos, nós vamos buscar um pouco mais de conhecimento a respeito, agradecer aos vereadores representados aqui e vamos encerrar então essa audiência pública às 10 horas e 28 minutos, nada mais havendo então a tratar, desejo a todos um bom dia e que Deus abençoe a todos.